Como ovelhas desviadas Bom dia, hoje é terça-feira, 16 de julho de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, Enquanto Ele Não Vem. Nosso texto se encontra em Isaías, no capítulo 53, verso 6. Acompanhe. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53 faz parte do quarto cântico do servo sofredor. Um texto profético que descreve o sofrimento e a redenção que viria através do Messias. Este versículo destaca a condição universal do pecado e a solução divina através do sacrifício de Cristo. A imagem das ovelhas que se desviam simboliza a natureza humana, propensa a se afastar de Deus. Assim como ovelhas que se perdem, nós também tendemos a seguir nossos próprios caminhos, afastando-nos do propósito divino. Deus, em seu amor e misericórdia, colocou a iniquidade de todos nós sobre seu Filho, Jesus Cristo. Essa ação redentora demonstra a profundidade do amor de Deus e a gravidade do pecado que exigiu tal sacrifício. John Stott escreveu O coração do Evangelho é a cruz e o coração da cruz é a substituição. Cristo morreu em nosso lugar, levando sobre si o castigo que nós merecíamos. Imagine uma criança perdida em uma feira lotada. Ela se sente desorientada, com medo, sem saber como encontrar o caminho de volta. Então, um adulto cuidadoso a encontra, a segura pela mão e a leva de volta para seus pais. Assim, nós também estávamos perdidos no pecado, desorientados e incapazes de encontrar o caminho de volta a Deus. Jesus, então, entra em cena com sua graça, nos encontra, toma nossas iniquidades sobre si e nos conduz de volta ao Pai. A forma de aceitar esse sacrifício de amor é reconhecer o nosso desvio, admitir que, como ovelhas, muitas vezes nos desviamos do caminho de Deus e precisamos de seu perdão e orientação. Aceitar seu sacrifício é entender que Jesus tomou sobre si a nossa iniquidade e confiar plenamente em sua obra de redenção. O profeta Isaías nos lembra da nossa tendência a nos afastar de Deus e da provisão maravilhosa que Ele fez para nos redimir através de Jesus Cristo. O sacrifício dEle é a expressão máxima do amor e da misericórdia de Deus, um convite para cada um de nós voltar ao caminho correto, guiado pelo nosso bom pastor. Como ovelhas desviadas, perdidas, precisamos voltar ao aprisco do Senhor. Ele deu sua vida por cada um de nós, tomou o nosso lugar, para que tivéssemos a vida eterna nele. Abrace esse sacrifício e corra aos braços de Jesus. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, por ter enviado o Teu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Ter tomado sobre si todos os nossos pecados, nos dando o perdão para assim alcançarmos a vida eterna nele. Que possamos aceitar esse sacrifício de amor e nos preparar para muito em breve nos encontrarmos com Ele. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.